Música Mais uma abertura de estabelecimento de transportes e comércio Venda de mercadorias e diversas Vem deste meio convidar a todos A todos que necessitam este tipo de mercadorias Nama Tuma Atra Belegheu e Nú Elojaya Muzi e Natugulia Nama Tuma Atra Belegheu e Nú Elojaya Xanara Babilia Estabelecimento de transportes e comércio M.I.G. A Tia Mani na Latulia Nipere sumo topo um trea Nama Tuma Atra Belegheu e Nú Elojaya Xanara Babilia Guada mano barique Vem deste meio convidar Venda de mercadorias e diversas Aloguer de carro Imaterial de construção Nihana ni Kupane Kiko E Nú Elojaya Xanara Babilia Estabelecimento de transportes e comércio M.I.G. 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 A Tia Mani na Latulia M.I.G. 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 M.I.G.